Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje vamos de passo a passo, trouxe aqui ó, mais um modelinho pra vocês, bem colorido, bem usando as sobras mesmo, dá pra aproveitar as sobras. Esse ficou com uma medida de 72 por 44 centímetros, ele não ficou muito largo, né? Mas ficou bonito. Esse saiu pequeno, né? Perto dos outros que eu estou fazendo aí, mas tá um tamanho bom, né? E muitas cores. Eu vou deixar na descrição do vídeo todas essas cores, e se você não gosta assim de um tapete com muitas cores, esse eu fiz assim pra ver se mostra o desenho. Tá aí, tons de verde e tons de rosa. Eu vou falar as cores aqui com vocês que eu usei. Deixa eu virar um pouquinho aqui, ó. Eu comecei com verde e água, mas os tons de rosa que eu usei foi o rosa bebê, rosa médio, pink e aqui é o beterraba. Os tons de verde foi o verde e água, verde jade, azul petróleo e verde musgo. São oito cores. Mas se você não gosta muito aí, de trabalhar com muitas cores, fica bastante arremate, ao invés de fazer aqui duas de cada, você pode tirar aqui duas cores fora, né? Fora. Então, pode fazer quatro carreirinhas de uma cor aqui, quatro carreirinhas de outra cor aqui. Aí, vai ficar só duas cores e aqui, quatro carreirinhas do... Se for no som de verde, né? Então, você faz só quatro carreiras de uma cor, quatro carreiras de outra. Eu acho que assim ainda vai mostrar o desenho dele. Então, quatro aqui e quatro aqui. Duas cores. Aí, você já vai diminuir quatro cores se fizer dessa forma. Se você quer fazer ele mais largo, aqui, ó, quando a gente vai trabalhando as quatro correntes e o bloquinho, aqui estamos trabalhando a largura. Aqui, no beterraba, eu parei de trabalhar a largura. Se você quiser continuar, né, dando sequência aqui nas cores que eu já subi com o comprimento, é só continuar fazendo as quatro correntinhas e o bloquinho aqui no espaço de uma corrente. Até atingir aí a largura que você quer. Aí, depois, você começa aí com três correntinhas subindo pra trabalhar o comprimento. Eu deixo de trabalhar o espacinho, o bloquinho aqui no espacinho. Parei a largura e faço as três correntes, vou pro próximo espaço. Aí, aqui, eu já estou trabalhando o comprimento. Três correntes. Lá no final, termina com ponto... Quando a gente dá a volta aqui, é difícil explicar, né, gente? Vocês vão ver aí no passo a passo pra entender, mas é... Três correntes, quando eu volto aqui, finalizo com ponto alto. É assim que a gente vai trabalhando a largura, fica tipo ponto sobre ponto. Largura não, o comprimento. É uma confusão, mas é isso. Eu espero que vocês gostem desse modelinho. Eu esqueci de pesar ele. Deixa eu pesar aqui pra ver quanto ficou. E esse, gente, ficou com 382 gramas. Para um retangular, vamos considerar aí que até é econômico, né? E olha só, esse tapete eu quis fazer da seguinte forma. Todos os tapetes que a gente começa aqui, ó, com um triângulo e vai trabalhando aí o comprimento. Quando chega aqui, no final, ele termina de outra forma. Então, eu trabalhei aqui até um certo ponto. Depois, trabalhei o outro lado separado pra ficar igual. Fiz a emenda aqui, ó. Aqui é a parte da emenda. E aí, ficou. Igual. Era isso que eu queria. Eu gosto mais de tapete colorido. Eu espero que vocês gostem. Gente, vamos lá? Vamos pedir, né? Porque é preciso pedir. Pra você que já tá aí vendo esse vídeo, não esqueça de deixar seu like pra mim. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho das notificações pra sempre que eu enviar um vídeo por aqui e vocês serem avisados. Vai vir muita novidade por aí. Tem muitos planos aí, muitos tapetes, muita lista de tapete pra fazer. Que Deus me dê tempo aí pra conseguir fazer e trazer todos pra vocês. Então, vamos pro passo a passo. Mas não esqueça de deixar seu like aí pra mim, que ele é muito importante. Pra o YouTube divulgar pra mais pessoas. Então, bora pro passo a passo. Pra dar início ao nosso passo a passo, eu vou iniciar aqui fazendo seis correntes. Uma. Não, deixa eu fazer o nó inicial, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou voltar na primeira corrente e aqui fechar com ponto baixíssimo. Deu uma desfiadinha aqui. Eu vou subir uma, duas, três, quatro correntes dentro aqui do espaço. Eu vou fazer três pontos altos. Uma, duas correntes. Volto dentro do espacinho e vou fazer mais três pontos altos. Faço uma corrente pra finalizar, aqui dentro eu faço um ponto alto. Então, vai ficar dessa forma. Vou subir quatro correntes. Aqui dentro do espaço de uma corrente eu faço três pontos altos. Uma corrente. Uma corrente. Onde eu tenho as duas correntes eu vou fazer o leque. Três pontos altos. Duas correntes. No mesmo espaço eu faço mais três pontos altos. Uma corrente de separação, venho aqui no espaço das quatro correntes, vou fazer três pontos altos. Uma corrente e vou contar aqui, ó. Uma, duas, nessa terceira corrente eu vou fazer um ponto alto. Subo quatro correntes, viro o meu trabalho, volto dentro do espaço de uma corrente e faço três pontos altos. Uma corrente no próximo espaço, três pontos altos. Uma corrente, aqui onde tem o leque, eu vou fazer o leque. Três pontos altos. Duas correntes no mesmo espaço. Mais três pontos altos. Uma corrente de separação. No espaço de uma corrente eu faço três pontos altos. Uma corrente. E aqui eu vou fazer... Três pontos altos, onde eu tenho as quatro correntes. Vou puxar um pouquinho, faço uma corrente, vou contar uma, duas, nessa terceira corrente eu faço um ponto alto. Aqui eu vou finalizar, vou cortar o meu fio pra iniciar com outra cor. E agora, gente, eu vou trabalhar com o rosa bebê. Só que lados separados. Vou trabalhar esse lado primeiro, depois esse lado. Seguindo aqui, ó. O início, quatro correntes. Vou fazer o ponto alto falso, que eu já tenho o costume. Vou pegar aqui na terceira corrente e vou fazer meu ponto alto falso. Vou fazer uma corrente, você pode fazer aí quatro correntes. E dentro aqui do espaço de uma corrente eu faço três pontos altos. Uma corrente no próximo espaço. Três pontos altos, faço uma corrente de separação, venho pro próximo espaço de uma corrente e faço os três pontos altos. Faço uma corrente, quando eu chegar aqui no leque, no espaço de duas correntes, eu trabalho só um bloquinho. Com três pontos altos. Vou fazer uma, duas, três correntes, duas alturas no meu ponto alto, uma pra virar. Venho no espaço e faço três pontos altos. Uma corrente. No espaço de uma corrente, eu faço aqui os três pontos altos. Faço uma corrente, próximo espaço. Faço três pontos altos. Cheguei ao final aqui, dentro do espaço eu vou fazer três pontos altos. Faço uma corrente, faço uma corrente e aqui eu vou pegar no ponto alto falso que eu fiz. Se você tiver feito quatro correntes, pega na terceira correntinha. Contando de baixo pra cima, terceira correntinha. E aqui eu já vou cortar o meu fio, ó. Fiz o ponto alto, uma corrente, ponto alto. Corto o meu fio e aqui eu já faço do outro lado. Aqui pra ficar o direito com o direito, ó. Comecei aqui, ó. Daqui, agora eu vou começar pelo meio, pra ficar o direito com o direito. Então, aqui no leque, no espaço de duas correntes do leque, eu vou fazer o meu ponto alto falso, mais... Duas, dois pontos altos. Uma corrente de separação e aqui, no espaço de uma corrente, eu trabalho o bloquinho com três pontos altos. Uma corrente de separação, trabalho aqui no espaço, três pontos altos. Uma corrente, cheguei aqui, aqui no espaço de uma corrente, eu faço três pontos altos. Vou fazer uma corrente e aqui no ponto alto, onde eu finalizei, na cor verde água, eu vou pegar aqui, nele, o ponto alto, tá apertado aqui, pego aqui no ponto alto e vou fazer um ponto alto pra finalizar. Vou subir quatro correntes, viro o meu trabalho no espaço aqui de uma corrente, eu faço... Três pontos altos. Faço uma corrente de separação e aqui, pra cada espacinho que eu tenho de uma corrente, eu faço o bloquinho. Com três pontos altos, separando com uma corrente. Faço uma corrente, pra finalizar, eu vou pegar no meu ponto alto, onde eu iniciei, aqui, ó, com ponto alto falso, né? Pego aqui nele e faço um ponto alto pra finalizar. Então, é bloquinho e espacinho. Duas carreirinhas. E as próximas cores, eu vou trabalhar também duas carreirinhas. Eu vou arrematar aqui, pra não ir juntando. E aqui, com o fio rosa médio, agora eu vou fazer duas desse lado, duas desse lado. Então, duas laçadas na agulha, pra iniciar com meu ponto alto falso, pego aqui no ponto alto e faço meu ponto alto falso. Você pode fazer quatro correntes. Vou fazer uma corrente e, dentro do espaço de uma corrente, eu faço três pontos altos. Uma corrente. Uma corrente. E aqui, dentro do espaço, eu faço três pontos altos. E pra cada espacinho que eu tenho aqui, eu faço três pontos altos. Cheguei aqui no espaço na cor rosa bebê, aqui eu vou fazer três pontos altos. Fiz os três pontos altos, subo três correntes, viro meu trabalho e faço aqui no espacinho três pontos altos. Três pontos altos. Uma corrente. Próximo espaço. Três pontos altos. Três pontos altos. Uma corrente. Três pontos altos. Três pontos altos, separando com uma corrente. Uma corrente. Uma corrente de separação, chegando aqui ao final. No espaço de uma corrente, eu faço três pontos altos. Três pontos altos. Vou fazer uma corrente e aqui no ponto alto falso onde eu iniciei, eu vou fazer um ponto alto. Pego aqui e faço um ponto alto. Você pode pegar aí na terceira corrente, se você tiver feito as quatro correntes. Aqui eu faço uma corrente, corto o meu fio, viro aqui para o direito, baseando pela primeira, sempre a primeira carreira. Aqui a primeira, aqui primeira pelo direito, aqui primeira. Então, vou começar aqui, ó, pra ficar direito com direito. Do outro lado, eu vou repetir o que eu fiz ali do outro lado. Só que começando pelo meio. Aqui no espaço, eu faço três correntes. Uma corrente de separação. Três pontos altos, uma corrente. Próximo espaço, três pontos altos. Uma corrente. Cheguei aqui onde eu tenho as quatro correntes. Faço três pontos altos. Uma corrente. E na terceira corrente, uma, duas, três, eu faço o ponto alto. Já ia cortar. Uma, duas, três, quatro. Quatro correntes, viro o meu trabalho. No espaço de uma corrente, eu faço três pontos altos. Uma corrente. E aqui nos próximos espaços, eu trabalho três pontos altos separando com uma corrente. Uma corrente. Para finalizar, vou pegar no ponto alto falso, onde eu iniciei, e faço ponto alto. Só a corrente. E aqui eu vou cortar o meu fio. E vou iniciar com outra cor. Então, viro aqui para o meu direito. Aqui, vai formando o meio, que a gente vai trabalhar depois. E essa parte aqui tá formando a lateral do tapete. A parte menor, a lateral menor. Então, se eu quiser ir aumentando, eu tenho que ir fazendo essas quatro correntes, o bloquinho. Quatro correntes, bloquinho. Até chegar aqui ao tamanho desejado. Até a largura, né, desejada. Depois, eu vou começar a trabalhar a lateral subindo. E é do comprimento. Então, vou iniciar uma carreira, duas carreirinhas desse lado, duas do outro lado, na cor pink. Aqui na cor pink, estou pelo meu direito, ó, baseando pela primeira carreira do rosa médio. Pego aqui no ponto alto. E vou fazer meu ponto alto. Ponto alto falso. Você pode fazer quatro correntes. Faço mais uma correntinha. E aqui no espaço de uma corrente, eu faço três pontos altos. Aqui estamos trabalhando a largura do tapete. Quando eu parar de fazer bloquinho aqui, aí a gente vai trabalhar o comprimento. Por enquanto, quatro correntes e o bloquinho. Pra ir aumentando a largura. Eu não tô falando aqui, gente, porque é repetitivo. Vocês vão vendo aí, ó. Pra cada espaço que eu tenho. De uma corrente, eu faço os três pontos altos. Separo com a corrente, cheguei aqui no último espacinho, ó. Sempre vou terminar no espacinho da carreira anterior, que é o do rosa médio. Então, fiz o meu bloquinho, subo três correntes. Viro o meu trabalho e... Nos espaços, trabalho três pontos altos. Tchau. 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 Então, finalizei, aqui tá mais difícil que eu já dei o nozinho do arremate, e vou subir, e vou fazer ponto alto falso, faço uma corrente, você pode iniciar com as quatro correntes. No espaço de uma corrente, eu faço três pontos altos, faço uma corrente, próximo espaço, três pontos altos, uma corrente, no próximo espaço, três pontos altos. E vou trabalhar três pontos altos pra cada espacinho que eu tenho aqui de uma corrente, separando com uma corrente. Uma corrente, cheguei ao final, aqui no espacinho na cupim, que eu faço os três pontos altos. Vou fazer uma, duas, três carreiras, viro o meu trabalho, e volto trabalhando os bloquinhos. Um bloquinho pra cada espacinho, separando com uma corrente. Chegando ao final aqui, fiz uma corrente, dentro do espaço aqui, eu faço três pontos altos. E pra finalizar, eu faço uma corrente, eu vou pegar aqui no meu ponto alto falso. E faço um ponto alto. Fazer uma corrente, e aqui eu vou cortar o meu fio. Vou virar aqui pelo meu direito, olhando aqui, ó. E aqui eu vou fazer mais duas carreiras desse lado, começando aqui do espacinho pra ficar direito com direito. Então, eu vou adiantar aqui essas duas carreirinhas e volto com vocês. E olha só, gente, finalizei. Aqui ficou dessa forma. Ah, agora eu vou parar de trabalhar a largura. Até aqui eu trabalhei, deu 40 centímetros, só que depois eu vou fazer o bico, né? Então, vou parar aqui na largura. Se você quer um tapete mais largo aí, aí tem que, pra aumentar, tem que ser dessa forma aqui, igual eu vinha fazendo. Quatro correntinhas, três pontos altos aqui no espacinho de uma corrente, pra ir aumentando. Pra parar de aumentar, vamos começar da seguinte forma. Vou voltar aqui com o meu fio na cor verde água, e vou iniciar com o meu ponto alto falso. Você pode fazer três correntes dentro do espacinho aqui, ó. Tinha uma correntinha, eu vou pegar aqui dentro e vou fazer meu ponto alto falso. Já venho para o próximo espaço. Aqui eu não trabalho mais bloquinho, aqui a gente vai trabalhar agora o comprimento do tapete. A lateral maior. Então, no espacinho de uma corrente, eu venho e faço três pontos altos. Aqui, ó, tá um nozinho aparecendo, mas depois, quando eu trabalhar em volta do tapete, né? Trabalhando o bico, aqui vai esconder, não vai ficar aparente. Fiz aqui dois, deixa eu fazer o terceiro ponto alto, faço uma corrente. E vou trabalhando aqui os espacinhos. Pra cada espaço de uma corrente, eu faço três pontos altos e vou separando com uma corrente. Trabalhei aqui os meus bloquinhos, já fiz uma corrente de separação, cheguei aqui no último, eu faço, no último espacinho, eu faço três pontos altos. Aqui no meio, sempre vai, eu vou continuar trabalhando o bloquinho e o espacinho. Vai ser duas carreirinhas no verde água, eu viro o meu trabalho, subi as três correntes, já venho pro próximo espaço e faço o meu bloquinho. E vou seguir aqui trabalhando os bloquinhos, um pra cada espaço de uma corrente. E chegando aqui ao final, vou trabalhar o meu último bloquinho. Três pontos altos. Vou dar a laçada na agulha, sem dar a corrente, eu venho aqui no ponto alto falso, onde eu iniciei, e aqui eu faço ponto alto. Aí, vai ficar dessa forma aqui, ó. Fazer uma corrente, vou cortar o meu fio. E vou aqui pro outro lado, ó. Viro pro meu direito, e aqui eu vou começar pelo meio. Pra ficar direito com direito. Na parte do meio aqui, eu começo com o bloquinho, vou iniciar, dei duas laçadas na agulha, e vou iniciar com o meu ponto alto falso. E aqui, mais dois pontos altos no mesmo espaço. Uma corrente de separação. No espacinho, três pontos altos. Adiantei aqui os bloquinhos, um pra cada espaço, separando uma corrente. Quando eu chego aqui no final, dou a laçada na agulha, tem o bloquinho e as quatro correntes. Aqui dentro das quatro correntes, eu vou pegar aqui dentro e vou fazer o meu ponto alto. E pra iniciar a carreira, eu subo três correntes. Venho no espaço, no primeiro espacinho aqui, faço o bloquinho, e vou seguir trabalhando aqui os bloquinhos. Chegando aqui ao final, aqui tá na parte de dentro, no meio. Então, fiz minha corrente, pego aqui no ponto alto falso que eu iniciei, faço um ponto alto. Faço uma corrente, eu vou cortar o meu fio. A partir daqui, vamos trabalhar de outra forma. Então, sempre que eu fizer aqui, dois, um de cada lado, agora eu venho para o meio. Fiz aqui, ó. Venho para o meio. Aqui e aqui. Meio. E eu vou arrematar aqui. E voltando aqui, gente, agora aqui no meio, eu vou trabalhar nessa ordem que eu trabalhei aqui, ó. Vou voltar com essas cores. Começando com o rosa bebê, aí venho para cá, faço a outra cor, ó. Desse lado aqui, do lado de fora do tapete, eu vou fazer tons de verde. E aqui, na parte do meio, eu vou fazer esse degradê aqui de rosa, né? Então, é o rosa bebê, rosa médio, pink e o magenta. Começando pelo rosa bebê, vou dar a laçada na minha agulha. Eu já tenho aí alguns tapetes já fazendo dessa forma aqui, que eu trabalho aqui no meio, lado. Meio, lado. Então, para quem me acompanha aí, já sabe mais ou menos como que funciona aqui. Então, vou iniciar no espacinho aqui do verde. Comecei com o meu ponto alto falso, mais dois pontos altos. Uma corrente no espaço aqui, ó. Onde eu fiz o nó, tá vendo? Aqui, agora, eu procuro esconder, onde eu tava fazendo o arremate. Aí, aqui, pra cada espaço, aqui nessa carreira, os pontos, os bloquinhos vão estar deitados. E a gente trabalha aqui no espacinho. E aqui, ó, já fiz um, dois, três, quatro. Vou fazer o quinto aqui. Cheguei aqui no último espacinho, pulo para o primeiro espaço do outro lado. E aqui também vai ser um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos. Então, chegando aqui no último espaço, faço o meu bloquinho. Vou pular, vou dar laçada na agulha, que eu não dou corrente. Laçada na agulha, venho para o próximo espaço e trabalho os meus três pontos altos. Voltando, gente, ó. Vou seguir aqui trabalhando os bloquinhos. Pra cada espaço, eu faço três pontos altos. Vamos lá. Uma corrente e cheguei aqui ao final, ó, no espacinho do verde-água, aqui eu finalizo a carreira. Fazendo três pontos altos no espacinho, eu vou subir três correntes. E vou voltar, trabalhando aqui os espacinhos, separando, é, o bloquinho separando com a corrente. Uma corrente, próximo espaço, faço bloquinho com três pontos altos, uma corrente, no próximo espaço eu faço bloquinho com três pontos altos. Aqui eu fiquei começando com um espacinho, um, dois, três, quatro. Cheguei na parte do meio, o meio, onde eu não faço corrente, ó, pulo de um bloquinho para o outro lado. Então, aqui, fiz o meu último bloquinho, laçada na agulha, venho no primeiro espaço do outro lado e faço o meu bloquinho. Com três pontos altos, uma corrente, no próximo espaço, três pontos altos. Chegando ao final da carreira aqui, fiz o meu último bloquinho, faço uma corrente, aqui onde eu iniciei com ponto alto falso, eu faço o meu ponto alto. Um, dois, tá aqui no terceiro, pego e faço ponto alto. Faço uma corrente, corto o meu fio e aqui eu depois arremato. Então, fiz as duas carreiras aqui no meio, volto para o lado. Agora, eu vou trabalhar daqui, dessa lateral maior, aqui eu vou começar com três correntes ou ponto alto falso, até aqui no espacinho do rosa bebê, que eu finalizei. E aqui do outro lado, a mesma coisa, duas carreirinhas. Eu vou trabalhar agora com a cor verde jade. Vamos lá, gente. Tem carreiras que eu esqueço, tá, gente? Eu esqueço de trabalhar pelo direito, mas é sempre bom observar que eu sou distraída. Então, aqui, ó, essa aqui eu comecei errado. Ó, era pra ter começado desse lado, tá vendo que aqui tá pelo avesso? Mas não tem problema, e na próxima eu conserto. Vou me basear aqui, ó, bem no comecinho. E aqui na lateral, vou iniciar desse lado, pegando aqui no ponto alto. Eu vou fazer meu ponto alto falso. E mais uma vez eu digo, você pode iniciar com três correntes. No próximo espaço, faço o bloquinho. Com três pontos altos. Uma corrente, o próximo espaço. Três pontos altos. E vou seguir aqui, pra cada espaço de uma corrente, eu faço três pontos altos e separo com uma corrente. Aqui, ó, adiantei os meus bloquinhos, fiz uma corrente, chegando aqui no último espacinho, no rosa bebê, eu faço o meu bloquinho. Com três pontos altos. Faço três correntes. Viro aqui o meu trabalho e vou voltar, trabalhando os espacinhos. Para cada espaço, eu faço três pontos altos e separo com uma corrente. Adiantei aqui, ó, os bloquinhos. Chegando ao final, fiz aqui o meu último bloquinho no espaço de uma corrente. Aqui está o ponto alto falso que eu iniciei. Dou a laçada na agulha e aqui eu faço o meu ponto alto. Vou cortar o meu fio. Vou fazer do outro lado a mesma coisa. Então, esse outro lado aqui, ó, vou virar o meu trabalho. Para pegar o direito de novo. Primeira carreira pelo direito. Então, vou começar aqui pelo direito também. Então, vou trabalhar do espacinho aqui do rosa bebê. Começando com o bloquinho até o espacinho aqui. Até o último espacinho aqui, né? O bloquinho. Quando chegar aqui e eu fizer o último bloquinho, eu vou fazer, ó, na terceira corrente, eu pego e faço o ponto alto. Para iniciar a carreira, três correntes. Vou trabalhar os bloquinhos. Chegando aqui, eu faço o... Termino com o espacinho. Então, bloquinho e espacinho. Aqui, ó, já estamos formando a lateral do tapete. Voltando, gente, fiz aqui o lado de fora. Duas carreiras no verde jade. Duas carreiras aqui no verde jade. E agora, eu trabalho o meio. Vou trabalhar desse espaço aqui do verde jade até o outro espacinho no verde jade. Então, ó, sempre que eu faço o meio aqui, se eu fosse trabalhar direto, só indo e voltando, aqui ia diminuindo os bloquinhos. Mas, como eu quero que fique com a mesma quantidade, depois eu vou mudar essa forma de trabalhar. Mas, por enquanto, eu quero que fique com a mesma quantidade. Então, aqui eu tenho que fazer duas, ó. Quando eu faço o meio fazendo duas, eu volto pra mesma quantidade aqui do começo. Que é um, dois, três, quatro, cinco. E vamos lá. Vou virar aqui. Tá pelo avesso de novo. Pro meu direito. Aqui no espacinho no verde jade. Eu faço o meu ponto alto falso, mais dois pontos altos. Uma correntinha. Próximo espaço. Três pontos altos. Uma corrente. Mais três pontos altos aqui. No próximo espaço. Vou adiantar um pouquinho aqui. E aqui está. Um, dois, três, quatro, cinco. Mesma quantidade aqui que eu comecei a primeira carreira no rosa bebê. Fiz os cinco bloquinhos. Cheguei no último. Aqui está a parte do meio. Então, eu pulo ela. Venho. Tô laçada na agulha. Sem dar corrente. Vou no primeiro espaço do outro lado. E faço aqui os três pontos altos. Faço uma corrente. Próximo espaço. Três pontos altos. E vou seguir aqui trabalhando um bloquinho pra cada espaço que eu tenho aqui. Adiantei aqui os bloquinhos já desse lado. Cheguei no último espacinho no verde jade. Eu pego e faço... Os três pontos altos aqui pra finalizar a carreira. Vou subir uma, duas, três correntes. Viro o meu trabalho. E no primeiro espaço aqui eu faço o bloquinho. E vou seguir trabalhando os bloquinhos. Cheguei aqui na parte do meio. Fiz o meu último bloquinho aqui. Já vou dar a laçada na agulha. No primeiro espaço do outro lado. Eu faço o meu bloquinho. Uma corrente. Próximo espaço. Três pontos altos. Uma corrente. Uma corrente. E pra finalizar, eu finalizo pegando aqui no meu ponto alto falso, onde eu iniciei. Fazendo um ponto alto. Então, aqui, terminamos com o espacinho também. Vai estar dessa forma. E agora, nós vamos trabalhar... Esse lado e esse lado. Então, eu vou trabalhar aqui, dessa lateral, até aqui a parte do meio, onde eu tenho o espacinho no rosa médio. A minha próxima cor aqui é o azul petróleo. Então, vou dar início aqui, fazendo duas laçadas na agulha. Venho aqui. Estamos do lado errado. Esse lado que começa sempre tem o ponto alto que a gente finaliza. A carreira lá do outro lado. Desse lado, no caso, né? Que tá pelo avesso aí. Aqui é o ponto alto. Olhando pelo meu direito. Pego aqui no ponto alto. Pego no ponto alto e faço o meu ponto alto falso. No primeiro espaço, eu faço o bloquinho. E vou seguir trabalhando os bloquinhos até chegar aqui nesse espacinho no rosa médio. Adiantei aqui os bloquinhos, gente. E olha só. Cheguei ao final. Tem o último espacinho no rosa médio. Então, aqui, eu vou fazer... Três pontos altos pra finalizar a carreira. Vou fazer uma, duas, três correntes. Viro o meu trabalho e volto a trabalhar os bloquinhos aqui. Pra cada espaço de uma corrente, eu faço um bloquinho. E separo com uma corrente. Adiantei aqui os bloquinhos e, olha só. Chegando ao final, fiz o meu último bloquinho. Vou dar a laçada na agulha, pegar aqui no ponto alto falso que eu iniciei. Descei e faço ponto alto. Faço uma corrente e aqui eu vou cortar o meu fio. E agora, viro para o meu direito. E esse lado aqui, a gente começa pelo meio. Vou trabalhar do espacinho aqui, começando com o bloquinho, até aqui no verde jade, finalizando aqui na terceira corrente, com o ponto alto. Aqui tem, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete bloquinhos pra trabalhar. Terminei, finalizo com o ponto alto. Pra iniciar a próxima carreira, três correntes, trabalho os bloquinhos. Chegando aqui, eu finalizo com o espacinho. Na cor, essa mesma cor aqui, no azul petróleo. Aqui, ó. Finalizei, gente, o azul petróleo. Desse lado, desse lado. Deixa eu ver o lado certo aqui. E agora, com a cor pink, eu vou trabalhar desse espacinho aqui do azul petróleo, até esse outro espacinho aqui no azul petróleo. Iniciar com o meu ponto alto falso, ó. Duas laçadas na agulha, venho no espaço. Perdi o fio. Venho aqui no espaço e faço o meu ponto alto falso. Mais dois pontos altos aqui, nesse mesmo espaço. Faço uma corrente e vou trabalhar aqui os próximos espacinhos. Três pontos altos. Pra cada uma corrente. Três pontos altos. Aqui no último espacinho, eu trabalhei o meu bloquinho. Venho para o outro lado, o primeiro espaço, e faço o meu bloquinho. Uma corrente. Próximos espacinhos aqui, ó. Estou trabalhando três pontos altos. Separo com uma corrente. Uma corrente. Cheguei aqui no último espacinho, que é no azul petróleo. Aqui eu termino com o meu bloquinho. Subo uma, duas, três correntes. Viro o meu trabalho. E aqui no próximo espacinho, eu já faço o bloquinho. Adiantei aqui, gente, essa segunda carreira, ó. Quatro bloquinhos desse lado. Comecei com um espacinho. Fiz os quatro bloquinhos. Um pra cada espaço. Cheguei aqui no meio. Pulei pro primeiro espaço. Trabalhei mais quatro bloquinhos. O negocinho rola. E pra finalizar, fiz aqui o último bloquinho. Eu faço uma corrente. Venho aqui no meu ponto alto falso, que eu iniciei. E faço um ponto alto. Terminando com um espacinho aqui também. Aí eu tenho duas cores pra trabalhar agora. Repetindo aqui, ó. Então, trabalhei o meio. Eu tenho que vir... Deixa eu virar pelo direito aqui. Trabalhei o meio. Agora eu tenho que trabalhar aqui a lateral. Esse lado e esse outro lado, pra voltar pro meio de novo. Então, a cor que eu vou trabalhar aqui é o verde musgo. E desse outro lado também. Duas carreirinhas. Começando aqui no ponto alto. Já tá pelo... Direito. Esse é o direito. Pelo ponto alto. Terminando aqui no espacinho. Um bloquinho. Desse outro lado, a mesma coisa. Começando aqui no meio, fazendo o bloquinho. E finalizando aqui com ponto alto na terceira corrente. Terminou a carreira. Subo três correntes e inicio de novo pra finalizar aqui. Espacinho. E aqui no meio, gente, eu vou trabalhar essa cor aqui, ó. Que é o beterraba. Então, fiz o verde musgo aqui e o verde musgo aqui. Aí, faço aqui o meio que é o beterraba. Então, vou adiantar. Porque tá muito repetitivo já, né? Acho que já deu pra entender aí. Então, essa última cor eu vou trabalhar adiantando. Olha só, gente. Voltei o meu tapete aqui adiantado. Adiantei essa carreirinha aqui no verde musgo. E essa aqui. Aí, vem e fiz a parte do meio. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou aumentar um pouquinho essa parte do meio aqui. Porque eu vou trabalhar separado, então. Vou fazer o meio aqui. E depois, vou fazer tudo de novo pra vir emendando aqui com essa parte que eu já fiz. Já era pra ter feito, né? Mas eu preferi vir aqui primeiro gravar esse pedaço e fazer a outra. E eu peguei a cor errada. Aqui nesse meio, eu vou trabalhar da seguinte forma. Do espacinho aqui do... Do espacinho aqui do beterraba até o outro espacinho do beterraba. Igual eu tava trabalhando. Começando aqui, fazendo meu ponto alto falso. Mais dois pontos altos. Aqui, como eu vou trabalhar direto, vai diminuir. A cada duas carreiras, diminui o bloquinho. Só que eu não vou fechar ele, não. Vou só fazer algumas carreirinhas. Acho que duas no verde água e duas no verde jade. Uma corrente no próximo espaço. Três pontos altos. Aqui, eu já tenho... Aqui tá repetindo a carreira anterior, né? Que é quatro bloquinhos, mas é porque aqui começa com o espacinho nessa carreira. Na próxima, diminui, ó. Um, dois, três, quatro. Venho, pulo para o outro lado e faço três pontos altos. Aqui, ó. Fiz o último bloquinho, vou para o primeiro espaço. Trabalhar o bloquinho. Aqui, ó. Parte do meio. Eu sempre pulo sem dar corrente. E sigo aqui trabalhando o bloquinho. Faço uma corrente. Próximo espaço. Três pontos altos. Uma corrente. No próximo espaço. Três pontos altos. Aqui é o último espacinho. Então, eu faço o meu bloquinho. Três pontos altos e viro o meu trabalho. Faço uma, duas. Uma, duas. Eita. Três correntes. Viro o meu trabalho aqui. E eu vou fazer... Vou estar trabalhando aqui os bloquinhos. Essa, como tem espacinho, vai diminuir. Vai ter só três espacinhos para trabalhar os bloquinhos. Aqui, eu fiz o último bloquinho. Vou pular para o primeiro espaço do outro lado, sem dar corrente. E faço o meu bloquinho. Próximo espaço. Três pontos altos. Uma corrente. Tá desfiando muito. Uma corrente. Próximo espaço. Três pontos altos. Eita. Eita. Para finalizar, eu vou fazer... Um ponto alto na segunda corrente. Assim. Corto o meu fio. E por enquanto, tá dessa maneira. Vou... Fazer aqui... Duas carreirinhas no verde jade. Duas laçadas na agulha. No espacinho aqui do verde água, eu vou fazer o meu ponto alto falso. Mais... Dois pontos altos no mesmo espaço. Uma corrente. Próximo espaço. Três pontos altos. Uma corrente. E no próximo espaço, eu faço... Três pontos altos. Cheguei aqui, ó. Onde eu tenho que pular. Laçada na agulha e no primeiro espaço do outro lado, eu faço... Três pontos altos. Uma corrente. Próximo espaço. Três pontos altos. Uma corrente. Chegando ao final aqui no espacinho do verde. Água, eu faço o meu bloquinho. Três pontos altos. Aqui, ó. Vou fazer uma, duas, três correntes. Viro o meu trabalho. Faço... Três pontos altos no primeiro espaço. Uma corrente. Eu falei certo, gente, ó. Três correntes no bloquinho aqui. Três... No bloquinho. Ai, tá ficando tarde já. No bloquinho. No espaço. Perdão, gente. Eu não vou editar, não. No espaço de uma corrente, eu faço o bloquinho. É tanto bloquinho, tanto bloquinho aqui, faz confusão mesmo. E ao final do dia, minha cabeça tá a mil já. Penso num negócio cansativo. É isso aqui, ó. Mas eu gosto. Aqui, ó. Dois bloquinhos desse lado. Chegou a parte que eu tenho por lá, sem dar corrente, eu venho... Aqui tá uma emboleira de fio. Aqui no primeiro espaço, eu faço o meu bloquinho. Faço uma corrente. Próximo espaço... Faço... Faço três pontos altos. Pra finalizar, eu faço uma corrente. E... Faço um ponto alto, uma corrente e corto o meu fio. E aqui no meio, ficou dessa forma. Eu fiz duas carreirinhas verde-água, duas no verde-já, de seguida, ó. Sem trabalhar aqui de lado. Agora, eu vou fazer duas carreiras de cada cor aqui do lado. Um total de quatro carreiras. Vai ser duas carreiras no rosa bebê, duas carreiras no rosa médio. E aqui, da mesma forma. Duas carreiras no rosa bebê, duas no rosa médio. Eu vou trabalhar aqui, ó. Do ponto alto, onde eu terminei, até aqui. No espacinho, no verde-já. Então, vou dar início com o rosa bebê. Tá um tapete sem forma, mas ele vai tomar forma, gente. Então, vamos lá. Começando com o meu ponto alto falso. Você pode ir fazer três correntes. Vou seguir trabalhando os bloquinhos. Pra cada espaço que eu tenho de uma corrente, eu vou fazer... Ai, Jesus. Vou fazer três pontos altos. Uma corrente de separação. Vou adiantar aqui um pedacinho. Chegando aqui já no final, gente. Eu vou adiantando... Vou trabalhando aqui os espacinhos. Separo com uma corrente. Próximo espaço, faço o bloquinho. Uma corrente. No próximo espaço, faço o meu bloquinho. Último espaço aqui. Eu trabalhei o bloquinho. Então, eu vou virar e voltar trabalhando. Faço uma, duas, três correntes. Viro o meu trabalho. Aqui no próximo espaço, faço o meu bloquinho. Uma corrente. No próximo espaço, faço o meu bloquinho. Chegando aqui ao final da carreira no rosa bebê, segunda carreirinha. Eu vou fazer aqui o meu último bloquinho. Laçado na agulha, aqui no ponto alto falso. Onde eu iniciei, eu faço ponto alto. Faço uma corrente. E corto o meu fio. E aqui fica dessa forma aqui, duas carreirinhas. Deixa eu virar aqui pelo direito. E aqui, gente, ó. Da mesma forma que eu trabalhei desse lado, agora eu vou trabalhar desse. Da mesma forma que eu vinha fazendo. Começando aqui do meio, pra ficar o direito com a direita. Então, começando com o bloquinho aqui. Trabalhando todos os espacinhos, um bloquinho pra cada. E chegando aqui na terceira corrente, eu finalizo com o ponto alto. Pra iniciar a carreira, três correntes. Sigo trabalhando os bloquinhos. Chegou aqui no final, termino com o espacinho. Vou adiantar essa carreira. Voltando, gente. Eu fiz aqui as duas carreirinhas no rosa bebê. E esse tapete é o seguinte. Todos os tapetes que começamos aqui dessa forma, no final, ele termina de uma forma diferente, né? Então, aqui eu resolvi fazer diferente. Fiz uma parte aqui com vocês. Falta as duas carreiras no rosa médio. E aqui também duas carreiras no rosa médio. E vou fazer... Fiz, né? Outra parte igual essa. Deixa eu mostrar. E já tá completa aqui com rosa médio. Vou levantar pra mostrar pra vocês. Ajeitando. Aqui, ó. Dessa forma. Então, é muita cor, né, gente? Depois, eu falei com vocês. Se vocês quiserem usar menos cores, vou falar como. Então, aqui eu já fiz, ó. Aqui foi onde eu fiz agora com vocês. Duas carreirinhas no rosa bebê. Nesse aqui eu já fiz no rosa médio. Vou começar aqui, ó. Fazendo duas carreirinhas no rosa médio. A primeira e a segunda eu venho e emendo aqui, ó. Nessa parte. Quando eu estiver na segunda carreira que chegar aqui, eu vou emendar aqui. Começando agora. Deixa essa aqui esperando. E vou começar aqui, ó. No ponto alto onde eu terminei no rosa bebê. Faço o meu ponto alto falso. Você pode fazer três correntes. E aqui eu vou fazer os bloquinhos. Com três pontos altos. Separando com uma corrente. Vou adiantar um pouquinho ali. E aqui, gente, ó. Chegando ao final, no espacinho do rosa bebê. Eu faço os três pontos altos. Eu tenho que virar o meu trabalho. Vou fazer aqui duas correntes. Porque a terceira eu vou fazer prendendo aqui, ó. Então, aqui. Voltando aqui. Vai ser o avesso do meu trabalho. Vai estar pelo direito, mas é o meu avesso. Então, eu vou virar essa aqui, ó. Olhar se não tá. Se tá pelo direito, pelo avesso. Tá pelo direito. Eu viro ela. Então, quando chegar aqui. Eu vou emendar aqui de uma forma diferente. Pegando aqui, ó. No último ponto alto do espacinho no rosa médio. Volto aqui a agulha pra laçadinha. E vou passar aqui por dentro do ponto alto. A minha laçadinha. Aí, eu vou fazer mais uma correntinha pra prender aqui. Aí, eu vou... Aqui, ó. Vou voltar trabalhando aqui, ó. Os espacinhos. Três pontos altos. Separando com uma corrente. Aí, vai ficar dessa forma aqui, ó. Emendei ponto com as duas correntes. Aqui, as duas correntes é a altura do meu ponto alto e essa correntinha que eu fiz aqui pra virar. Aí, vai. Eu vou seguir trabalhando aqui pra terminar essa carreirinha. Essa segunda carreirinha no rosa médio. Aí, depois, eu vou fazer do outro lado e vou emendar aqui, ó. Essa com essa. Então, eu vou seguir aqui os bloquinhos. Pra cada espaço, eu faço um bloquinho. Uma corrente. Próximo espaço. Três pontos altos. Chegando ao final aqui, ó. Laçada na agulha. Pego no meu ponto alto falso onde eu iniciei. Passo um ponto alto. Uma corrente. Corto meu fio. Aqui, desse lado, tá concluído as duas carreiras e a nossa emenda. E olha só. Aqui, do outro lado. Deixa eu virar aqui, ó. Aqui, está pelo meu avesso. Eu vou virar de novo. Pra não confundir, né? Eu viro o meu trabalho e vou começar aqui pelo meio. Fazendo a carreira no rosa médio. E a outra parte aqui, ó. Vai ficar esperando quando eu estiver voltando. Na segunda carreira. Eu estiver voltando na segunda carreira. Vou fazer aqui. Fiz o meu ponto alto. Dois pontos altos no mesmo espaço. E faço aqui. Três pontos altos no próximo espaço. Sigo trabalhando aqui. Os três pontos altos. E vou adiantar, gente. Vou voltar com vocês quando já for pra fazer a emenda. Vou seguir trabalhando os bloquinhos. Chegou aqui na terceira corrente, ponto alto. Subo. Três correntes. Trabalho os bloquinhos aqui da segunda carreira. Quando chegar aqui. Aí, eu volto pra emendar com vocês. E aqui está, gente. Voltei trabalhando aqui a segunda carreira, ó. Já virei o meu trabalho. Virei esse aqui também, ó. Virei esse pra trabalhar a segunda carreira. E virei esse pra emendar do lado certo. Então, aqui, pra finalizar, eu faço uma corrente. Vou fazer o ponto alto. Fiz o ponto alto. E aqui, ó. Tem a laçadinha do ponto alto. Vou tirar aqui da agulha. Vou pegar na segunda corrente. Aqui na segunda corrente, quando eu inicio. A segunda corrente. Duas correntes à altura do meu ponto alto. Então, eu pego aqui na segunda corrente. E faço aqui. Vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer. Uma corrente, mais uma corrente. E vou cortar o meu fio. Aqui está concluída a nossa emenda. Então, ficou dessa forma aqui, ó. Depois, eu vou fazer o arremate. Aqui, agora. A forma que vamos trabalhar. Eu vou trabalhar esse meio. Terminar de fechar esse meio com o verde. Com as duas cores que faltam. Que é aqui, ó. As cores que eu estou trabalhando. Fiz o rosa bebê aqui. Rosa bebê, não. Verde água aqui. Verde água aqui. Verde jade. Verde jade. Então, falta o azul petróleo. E o verde musgo. Então, aqui. Vamos contar os espacinhos. Para saber quantas carreiras eu tenho que fazer. E eu tenho. Essa parte aqui, ó. Eu não trabalho. Vou trabalhar. Aqui, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Só os espacinhos aqui. Um, dois, três. Então, vai ser três bloquinhos. Começando com três. Depois, vai dois. E depois, um. Então, eu vou fazer duas carreiras no azul petróleo. E uma carreirinha aqui no verde musgo. Para finalizar. Aqui, está pelo meu avesso. Então, eu viro aqui o trabalho. E vou começar com o verde. Não, com o verde não. O azul petróleo. Aqui, com o azul petróleo. Eu vou começar, ó. A parte da emenda. Eu não trabalho. Eu vou pular ela. Aqui no primeiro espacinho. Eu vou começar. Aqui. Vou dar duas laçadas na agulha. Venho no espaço do rosa bebê. E faço meu ponto alto falso. Mais dois pontos altos no mesmo espaço. Faço uma corrente. Próximo espaço. Meu bloquinho. Uma corrente. No próximo espaço. O bloquinho. Aqui eu fiz. Os três bloquinhos. Eu pulo para o outro lado. Sem dar corrente agora. Então, um, dois, três. Os três espacinhos. Essa é a parte aqui. Do meio. Aqui, ó. Pulo essa parte aqui, ó. Não tem corrente na parte do meio. Então, eu trabalho da mesma forma. Laçada na agulha. Venho no próximo espaço. No primeiro espaço do outro lado. E faço os três pontos altos. Uma corrente. Próximo espacinho. Três pontos altos. Uma corrente. Deixa eu ir virando aqui. E no próximo espacinho. Três pontos altos. Fiz três bloquinhos aqui. Pulo para o outro lado de novo. Esse lado aqui, ó. É o da emenda. Então. Laçada na agulha. Vou pular a emenda. Já venho nesse espacinho aqui. No rosa bebê. No primeiro espacinho. No rosa bebê. E faço. Três pontos altos. Aqui, ó. Dessa forma. E vou seguir trabalhando os bloquinhos. Uma corrente. Um espacinho. Três pontos altos. Uma corrente. Próximo espaço. Três pontos altos. Aqui, ó. Cheguei na parte do meio de novo. Aqui. Laçada na agulha. Pulo para o primeiro espaço do outro lado. E faço os três pontos altos. Uma corrente. Próximo espaço. Três pontos altos. Uma corrente. E trabalho aqui o bloquinho. Três pontos altos nesse último espacinho do rosa bebê. Terceiro bloquinho. Aqui eu tô chegando ao final. A parte da emenda. Eu tô chegando ao final. Aqui não. Aqui eu faço o... No ponto alto falso onde eu iniciei. Eu pego e faço o ponto baixíssimo. E vou caminhar aqui nos próximos pontos altos com um ponto baixíssimo. Aqui no terceiro ponto faço um ponto baixíssimo. Cheguei aqui no espaço. Faço uma corrente. Um ponto baixíssimo. Uma, duas correntes. No mesmo espaço. Mais dois pontos altos. Uma corrente. Aqui, ó. Agora é os dois espacinhos de cada lado. Um, dois. Um, dois. Um, dois. E um, dois. Fiz o primeiro bloquinho. Faço o segundo bloquinho. Fiz o segundo bloquinho. Já pulo para o próximo espaço. Primeiro espaço do outro lado. Faço o primeiro bloquinho. Uma corrente. Faço o segundo bloquinho. Já vou para o próximo espaço. Laçada na agulha. Primeiro espaço do outro lado. Faço o meu primeiro bloquinho. Uma corrente. Segundo bloquinho. E aqui, laçada na agulha. Primeiro espaço do outro lado. Primeiro bloquinho. Uma corrente. Segundo bloquinho. E vamos finalizar. Deixa eu mostrar aqui. E aqui ficou dessa forma. Dois bloquinhos para cada espacinho aqui de cada lado. Para finalizar. Vou pegar na segunda corrente. E fazer o meu ponto baixíssimo. Faço uma corrente. Corto o meu fio. E vou fazer só uma carreirinha aqui no verde musco. Para dizer que eu não trabalhei as quatro cores. No verde musco, eu tenho aqui para trabalhar um espacinho de cada um, dois, três e quatro. Então, vai dar um total aí de quatro bloquinhos. Um para cada espacinho aqui. Duas laçadas na agulha. Aqui no espacinho. Qualquer espacinho aqui agora. Eu faço o meu ponto alto falso. Mais dois pontos altos para formar o meu bloquinho. Sem dar corrente, eu vou para o próximo espacinho de uma corrente. Não tenho corrente. Tenho corrente. Faço o bloquinho. Virando aqui. O espacinho aqui é tão limitado. Aí, ó. Não tenho corrente. Laçada na agulha. Onde eu tenho uma corrente. Faço o meu bloquinho. E para finalizar, não. Ainda falta. Falta não. Falta um bloquinho. Um, dois, três. E aqui, ó. Deixa eu pegar a minha laçadinha de revolta aqui. Que eu perdi ela. E aqui. Não tenho corrente. Tenho uma corrente aqui. Faço o meu bloquinho. Um. Dois. E três. E agora, vamos sinalizar. Fazendo. O ponto baixíssimo aqui, ó. Do ponto alto falso que eu comecei. Você fez três correntes. Finalize aí na terceira corrente. Passando correntinha. Aqui, eu vou cortar o meu fio. E a nossa parte do meio ficou aqui, dessa forma. Deixa eu ajeitar. Passa esses fios aqui. Pra trás. E aqui, o meio ficou dessa forma. Deixa eu levantar aqui, pra vocês verem. Olha só. Tá aí o meio. Depois aqui, eu vou arrematar e ajeitar. E, gente. Esse tapete, ele tem muitas cores. Pra você que não gosta dessa quantidade de cores. Eu trabalhei oito cores aqui. Vou falar com vocês antes que eu esqueça, né? Aqui, eu trabalhei duas carreirinhas de cada cor nos tons de rosa. E aqui, quatro cores nos tons de verde. Quatro cores tons de rosa. Quatro cores tons de verde. Olha só. Pra dar certo aqui, esse desenho tudo, tem que ser trabalhado carreiras pares, né? Por isso que eu fiz aqui de duas em duas, pra terminar com o espacinho. E a gente trabalhar as outras carreiras dessa forma. Você pode pegar aqui essas duas carreiras do rosa bebê e rosa médio e transformar em uma cor só. Aqui, a mesma coisa. Aí, vocês vão fazendo, ao invés de duas carreiras, quatro carreiras. Pra ficar a faixa com quatro carreiras, que vai diminuir as cores. E não sei se menos cores vai aparecer o desenho, né? Que aqui eu tô tentando fazer um desenho nessa multidão de cores. De onde eu tirei a expiração, era assim. É bastante cores. Então, eu quis reproduzir dessa forma. E ficou aí, por enquanto, dessa forma. Eu vou... Ver aqui quantos espacinhos. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, no caso aqui, pra não colocar muitas cores... Deixa eu ver como que eu vou terminar. Aqui, eu tenho que fazer o pink, né? Seguindo a sequência das cores. Pink e o beterraba. Eu vou fazer duas no pink. Duas no beterraba. E eu acho que eu vou terminar com o verde. Igual eu fiz aqui, ó. No verde. Vou tentar aqui. Vamos ver, né? Eu tenho seis espacinhos. Deixa eu ver se eu contei certo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Isso mesmo, seis espacinhos. Aí, agora, eu vou fechar essas duas partes com vocês. E pra fechar aqui, gente, eu vou trabalhar aqui do ponto alto no rosa médio aqui até as três correntes no rosa médio. Começando com o meu ponto alto falso. Eu vou fazer... Pegar aqui no ponto alto. E faço aqui, ó. O ponto alto falso. Você pode iniciar com três correntes. E vou seguir aqui trabalhando o bloquinho. Pra cada espaço, eu faço três pontos altos, separando uma corrente. Aqui, eu tenho seis espacinhos. Então, eu trabalho um bloquinho pra cada. E vou fazer o carnê. Um, dois, três, quatro, cinco, vamos fazer o último, o sexto bloquinho, e já pular pro outro lado. Cheguei na parte que eu pulo aqui, ó, onde eu fiz a emenda, venho no primeiro espaço aqui. E faço o bloquinho. Vou adiantar um pouquinho. Chegando aqui ao final, trabalhei o sexto bloquinho, onde eu tenho as três correntes, eu venho e faço o ponto alto pra finalizar a carreira. Uma, duas, três correntes, viro o trabalho, e faço o primeiro espaço aqui, três pontos altos. Essa carreira aqui, agora eu vou ter cinco bloquinhos de cada lado. Então, vou adiantar um pouquinho aqui até o meio. Fiz um, dois, três, quatro, cinco, agora pulo para o outro lado. Passada na agulha, no primeiro espaço do outro lado, faço o meu bloquinho. Uma corrente, próximo espaço, três pontos altos. Vou fazer cinco bloquinhos aqui, adiantando. Desse outro lado, eu também fiz um, dois, três, quatro, cinco. E agora, eu finalizo a carreira fazendo um ponto alto. O ponto alto falso onde eu iniciei. Aqui, agora, faço a corrente e corto o meu fio. E vou trabalhar agora... O beterraba. Ficou dessa forma. Aqui, eu vou virar agora, ó, para o meu direito. De novo. E vou começar com o beterraba aqui do ponto alto, no pink, até as três correntes aqui no pink. Vou fazer duas carreirinhas também. Inicio aqui com o meu ponto alto falso. Você pode fazer três correntes. E aqui, ó. Passo no próximo espacinho... Os três pontos altos. E vou seguir fazendo os bloquinhos. Essa carreira, eu vou ter quatro bloquinhos. O último bloquinho aqui, e vamos pular para o outro lado. Um, dois, três, quatro bloquinhos. Laçada na agulha, no primeiro espaço do outro lado, eu faço os três pontos altos. E para cada espaço, faço o meu bloquinho. Fiz os quatro bloquinhos. Cheguei ao final, pego aqui na terceira corrente e faço ponto alto para finalizar. Subo uma, duas, três correntes. Viro o meu trabalho. E venho no primeiro espaço e faço... Os três pontos altos. Essa carreira aqui, eu vou ter três bloquinhos. Três bloquinhos. Uma corrente. Aqui, estou fazendo já o meu terceiro bloquinho. Já pulo para o outro lado. Primeiro espaço do outro lado. E faço os três pontos altos. Uma corrente. Bloquinho aqui no espaço. Uma corrente. E faço aqui... E faço aqui... Bloquinho. No último espaço, o terceiro bloquinho. Para finalizar, pego no ponto alto falso onde eu iniciei. E faço ponto alto para finalizar. E agora, eu vou trabalhar as duas carreirinhas que faltam no pink. Voltando, aqui eu viro o meu trabalho. Para começar pelo direito, eu vou fazer a carreirinha... Duas carreirinhas aqui para finalizar no verde água. Aqui no ponto alto, na cor magenta, ou beterraba, eu faço meu ponto alto falso. Você pode fazer três correntes. Faço aqui no primeiro espacinho. Faço aqui no primeiro espacinho, três pontos altos. Uma corrente, segundo espacinho, três pontos altos. Aqui, essa carreira vai ter só dois bloquinhos de cada lado. Então, eu já vou dar a laçada na agulha e pular para o primeiro espaço do outro lado. E fazer... Os três pontos altos. No primeiro espaço, uma corrente. Três pontos altos no segundo espaço. Para finalizar, eu pego aqui, na terceira corrente, faço meu ponto alto. Uma, duas, três correntes. Viro o meu trabalho. E aqui, eu tenho um espacinho de cada lado. Fiz as três correntes. Aqui nesse espacinho, eu faço três pontos altos. Laçada na agulha, eu vou no próximo espacinho de uma corrente. E faço três pontos altos. Fico assim. Para finalizar, pego no ponto alto falso. E faço meu ponto alto. E aqui, ficou esse espacinho no meio. Aqui, eu faço uma, duas, três correntes. Tiro a laçadinha da agulha. Venho na terceira corrente aqui, que eu comecei. Passo a agulha por dentro. Pego minha laçadinha de volta e passo por dentro das três correntes. Faço uma corrente e corto meu fio. E tá concluído o nosso, ó, aqui o primeiro lado que tinha que fechar. E eu vou levantar aqui pra mostrar pra vocês. Como que ficou ali do outro lado. Aí, tem esse espaço aqui pra fazer. E eu vou fazer adiantando. Da mesma forma que eu fiz ali. Deixa eu virar. Então, da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Eu vou fazer aqui. Começando do pontinho aqui no rosa médio. As três correntes, né? Aqui, tá pelo avesso. Eu vou virar não, mas vou começar pelo direito. Então, começando do ponto alto até as três correntes. E vou seguindo aí. Começo três correntes. Final ponto alto. E cada vez que eu chegar aqui no último espacinho, pulo para o primeiro. Até chegar um bloquinho igual aqui, ó. E fecho com as três correntes. Então, eu vou adiantar aqui e volto pra fazer o bico. Voltando aqui, gente, ó. Ficou dessa maneira aqui. Fechei o outro lado. E por enquanto, está dessa forma. Agora, eu vou trabalhar uma carreirinha em volta. No preto. Começando, né? Uma carreirinha aqui no preto. Eu vou trabalhar. Esse aqui na cor beterraba. O espacinho na cor beterraba vai ser o meu canto. Todos os espacinhos aqui, ó. Chegou aqui. Tem outro espacinho na beterraba. Faço o meu canto. Que vai ser um leque com três pontos altos. Duas correntes. Mais três pontos altos. Então, vamos lá. Aqui no espacinho na cor beterraba. Começando. Um leque com três pontos altos. Duas correntes. Mesmo espaço. Três pontos altos. No próximo espaço, eu vou fazer dois pontos altos. Eu vou trabalhar todos esses espacinhos aqui que formam a lateral. Então, vai ser da seguinte forma. E um espaço. No primeiro aqui, eu fiz dois pontos altos. No próximo, eu faço três. No próximo espaço, eu faço dois pontos altos. No próximo, eu faço três. Próximo, dois pontos altos. E assim, eu vou por toda essa lateral maior. Trabalhando todos os espacinhos. Intercalando três e dois. Três e dois pontos altos. Aqui, quando eu chegar aqui, vai dar certo trabalhar os dois pontos altos. Porque eu contei e terminou com as carreiras pares, né? Então, chegando aqui, vai dar os dois pontos altos. Chegou aqui no espaço, no beterraba. Eu faço leque. Três pontos altos. Duas correntes. Três pontos altos. E todos os espacinhos aqui, na cor beterraba. Onde eu tenho os espaços na cor beterraba. Eu faço o leque. Eu vou adiantar essa carreira. E volto pra fazer o bico com vocês. Voltando aqui, olha, gente. Terminei a carreirinha aí de pontos altos. Vim aí, intercalando três e dois. Cheguei aqui no final com dois pontos altos. Vou pegar aqui, olha, no ponto alto falso, onde eu iniciei. E fazer um ponto baixíssimo. Aqui, eu vou subir quatro correntes. Uma, duas, três correntes. Quatro correntes. Volto. Na primeira corrente, faço aqui um ponto baixo pra formar um pipô. Nesse mesmo espacinho, eu vou fazer um ponto baixo. Vou aqui pro leque, e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntes. Volto nas duas alcinhas aqui do ponto baixo, faço um pipô. E aqui, no espaço do leque, eu vou fazer dois pontos altos. Vou pular um, dois pontos. Deixa eu ajeitar aqui. Dois pontos de base. No terceiro ponto, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Volto nas duas alcinhas. Faço um pipô. Aqui, no mesmo ponto, eu faço um ponto alto. Pulo um, dois pontos de base. No próximo, terceiro ponto, faço um ponto baixo. Deixa eu ajeitar aqui. Faço um ponto baixo. Subo três correntes. Volto nas duas alcinhas aqui do ponto baixo. E faço um ponto baixo pra formar o picô. No mesmo ponto, faço mais um ponto alto. E aqui vai ficar dessa forma. Nesse canto aqui, vamos fazer o ponto baixo. Nos outros, né? Vamos fazer o ponto baixo. Picô. Mais dois pontos altos aqui no espaço dessas duas correntes. Pulo dois pontos de base. Faço três pontos baixos. Três correntes. Faço picô. Mais um ponto alto no mesmo ponto. Vou seguir trabalhando dessa forma por todo o tapete. Pulando dois de base. Fazendo dessa forma que eu falei com vocês. Chegou aqui. No leque não deu certo. Terminou com três. Terminou com quatro. Outro, a gente adapta. Faz adaptação. Aí, pra dar certo. Aí, aqui no leque, eu faço o ponto baixo. Três correntes. Faço picô. Mais dois pontos altos. E aqui eu sigo trabalhando. Pulando dois espaços. Fazendo ponto baixo. Três correntes. Faço picô. E um ponto alto. No mesmo ponto. E pulando dois pontos de base. Eu vou terminar esse bico aqui. Bem simples. É o bico tombado. Com picôzinho. E só um ponto alto. E volto com vocês pra mostrar como que ficou esse tapete. Voltando aqui, gente. Pra mostrar pra vocês como que ficou o resultado. Olha só. Eu gostei bastante. Eu espero que vocês gostem aí. Bem colorido. Dá pra aproveitar aí as sobrinhas de vocês. E... Aqui. Quando eu terminei a carreirinha no preto. Pontinho tombado. Eu falei com vocês pra fazerem adaptações. Então. Acabou que... Chegou aqui. Em uma parte. Quando eu cheguei pra fazer aqui a parte do leque. Eu pulei uma correntinha. E o outro também teve que pular uma correntinha. Os outros deu certo fazer. Pulando os dois pontos altos de base. E assim. É com adaptações. A gente vai improvisando aí. E... Ficou dessa forma. Se você gostou. Não esqueça de deixar seu like aí pra mim. E... Se ainda não se inscreveu no canal. Se inscreva. Ative o sininho das notificações. Pra sempre que eu enviar um vídeo. Vocês serem avisados. E... É isso. Beijos pra vocês. E até o próximo vídeo.